A gente tenta e reinventa formas de pensar Sempre se convencendo que viver é bom Como um abraço com os olhos fácil de chocar Como estranhos que viveram o grande amor E aí vem a condição de pensar sempre no suforço Que antes eu fosse, que agora fosse Mudaria alguma coisa no final A gente vai seguindo em frente A gente redesci pra não chorar Como uma dança diferente Enlouquecendo para se mudar A solidão e os fones das pessoas na estação E um labirinto pra se livrar da dor A força imensa dos que ainda podem se alegrar Guiam de forma branda os seus corações E aí vem a condição de pensar sempre no suforço Se antes não fosse, se agora fosse Mudaria alguma coisa no final A gente vai seguindo em frente A gente redesci pra não chorar Com uma dança diferente Com uma dança diferente E oferecendo para se mudar A gente redesci pra não chorar A gente redesci pra não chorar Tchau, tchau. Tchau, tchau.